Ale, 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 alá! O esporte é o melhor que há! Entre em campo confiante, mas não esqueças dos cadernos E entre ganhar e perder, não há resultados eternos Aquele que tens pela frente é teu igual, teu contrário Pode sempre ser amigo Olá, boa tarde! Encontramos-nos na escola secundária Diogo Veia, em Beja Aqui, como podem observar, decorrerá um encontro de esportes gímicos No âmbito de esporto escolar Com a organização da professora Graça Castilho E o departamento de esporto escolar com a professora Nuna MET Serão transmitidas algumas demonstrações de mini trampolim Ginástica artística, aparelhos e ginástica rítmica E competição de ginástica acrobática Que foi tudo Há lugar para o triunfo E também lugar para o estudo Quanto mais tu souberes Mais campeão has de ser Desse campeonato sem fim Da alegria Olá, boa tarde! Qual é a escola que estão a representar? Escola secundária Diogo Veia Muito bem! Porquê é que eu vou escolher desporto gímico como desporto escolar? Ao princípio porque gostámos de ver algumas pessoas que são nossas amigas E depois porque quisemos Achámos interessante e acho que seria bom representarmos a escola E o que é que vocês estão a achar? Como é que foi a vossa participação? Gostaram? O que é que estão a achar desta atividade? Não sei! Houve só uma falhazinha mas isso acontece a todos os grupos, né? Exatamente! Então, eu acho que foi boa porque assim conseguimos ver o que cada escola consegue demonstrar e como é que são Pode-me explicar mais ou menos o que é que se passou aqui hoje? Ora, hoje tivemos a preocupação de demonstrar, trazer uma demonstração à escola Dos vários grupos de atividades gímicas que existem E representámos um pouco tudo Temos a ginástica artística que tivemos uma demonstração de solo Também existem os aparelhos de salto de cavalo e trave que hoje não foi realizado Tivemos uma demonstração de mini trampolim Também pode entrar em competição mas aqui entrou só como demonstração E tivemos a ginástica acrobática Ficou satisfeita com os seus atletas hoje? Bastante satisfeita! Acho que em primeiro lugar é preciso ter muita coragem para à frente de muito... Principalmente na escola onde estamos a trabalhar, na escola onde andamos com os nossos colegas Ter a coragem de vir demonstrar para os outros aquilo que sabemos fazer Quero aquilo que corra bem ou corra mal, porque vai correr sempre bem Porque o facto de eu conseguir mostrar aos outros naquilo que sei fazer Já é de grande valor Por isso estão todos de parabéns por trabalhar imenso E esforçam-se imenso por fazer sempre o melhor E se está a pensar futuramente, vir novamente a organizar um evento destes aqui na escola? Sim! Este ano não sei se ainda haverá mais algumas Mas pode ser ponderado E na semana o Departamento de Educação Física Todos os anos tem, no final do segundo período, uma semana dedicada à atividade física E um dia que é dedicado a demonstrações E mesmo para não só demonstração, mas levar os alunos à prática de várias atividades E poderá ser ponderado Fazemos mais uma vez uma demonstração de atividades gímicas, de esportes gímicos Que se unha em um abraço Com o tempo e emoção Que se unha em um abraço Que se unha em um abraço Que se unha em um abraço